Essa é a Maria de Lourdes, a lurdinha como é conhecida, de sorriso fácil, mesmo quando tem que falar sobre as dificuldades que enfrentou. Quando começava a chuva, eu orava assim, dizia assim, Senhor, se essa casa despencar em cima de mim, o teu nome vai ser brafemado pelas pessoas que não te conhecem. Eu não, porque eu sei que tudo acontece na permissão de Deus. Essa era a casa onde ela morava. Realidade bem diferente, vista já no dia da visita à construção. Em fase de acabamento, não parava de chegar material e voluntário para ajudar. Expectativa grande para ver a casa pronta. No dia que a gente demoliu aqui, nós viemos aqui quebrando tudo, e ela olhava e dizia assim, irmã Lurdinha, você não está com saudade? Ela falou, estou nada, eu quero a casa nova. E o grande dia chegou. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Essa é a nova casa da irmã Lurdinha. Nessa hora, o sorriso deu lugar à emoção. O agradecimento pelo grande milagre de ver a sua nova moradia. No dia da entrega, membros da igreja, familiares, a vizinhança inteira, todo mundo fez questão de comparecer e testemunhar esse momento. Um, dois, três e... Já! Glória a Deus! Vamos à casa! Essa é a casa de número 86, entregue pela Assembleia de Deus por meio da missão de construção e reforma. Um trabalho voluntário que tem beneficiado tantas pessoas, entre elas, a Lurdinha, que exibe com orgulho a chave da casa dela. É a chave da vitória. A casa é o projeto de Deus e de todos. É o projeto de Deus, não é nada a mim. A casa é o projeto de Deus, não é nada a mim.